Foi numa tarde de domingo que eu te conheci Foi naquela balada que você me apresentou pra o seu marido Você falou pra ele que nós éramos colegas de serviço Eu fiquei muito louco e apaixonado por esse amor proibido Eu me entreguei pras drogas, me entreguei pra bebida Virei garoto de rua Eu sou a do muito louco e apaixonado Mas a culpa é sua Foi você que me deixou assim Mal acostumado com esse amor proibido Foi você que me deixou assim Mal acostumado com esse amor proibido Mas logo em seguida Você veio a morar comigo Mas só demorou três meses Você me abandonou E voltou pra o seu marido Eu me entreguei pras drogas, me entreguei pra bebida Eu me entreguei pras drogas, me entreguei pra bebida Eu me entreguei pras drogas, me entreguei pra bebida Eu me entreguei pras drogas, me entreguei pra bebida Eu me entreguei pras drogas, me entreguei pra bebida